Logaritmo significa crescimento. Quantas vezes eu cresço uma coisa para chegar na outra? Por exemplo, quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no número 16? O crescimento do número 16, a gente fala assim, isso aqui é a base, base 2, e o 16 é o logaritmando. Agora eu vou falar assim, o crescimento do número 16 na base 2, é só vir multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O crescimento do número 16 na base 2 é 4, acabou. Está resolvido. Não, é só isso que você tem que fazer. Qual é o crescimento do número... Do número 81 na base 3. Bom, quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar no 81? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 4 também, acabou. Não, não. É só isso que você tem que fazer. Não tem mais nada, mais nada. Logaritmo é isso, crescimento. É difícil isso aqui? É difícil? Não é difícil, certo? Agora, você vai encontrar na internet o cara que vai falar assim, não, você tem que descobrir o expoente que vem aqui para que 3 elevado a expoente dê 81. É verdade, é verdade, o expoente que tem que vir aqui é o 4, que 3 elevado a 4 é 81. O expoente que tem que vir aqui também é o 4, que 2 elevado a 4 é 16. Só que esse jeito de pensar é complicado pra caramba, né, meu? É muito complicado. Que expoente que tem que vir em cima do 2 para que dê uma bosta, né? Muito ruim. Muito ruim. Então, esquece essa forma de você pensar. É só você pensar em crescimento e tá resolvido. Entendido essa super, hiper parte de logaritmos, não. Conseguiu entender? Você que nunca tinha visto Lanny Albuquerque, você conseguiu entender? Vou pegar um com outro número aqui, ó. Ó, qual é o crescimento do número 64 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 pra chegar no 64? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Seis vezes. Se eu crescer o número 2 seis vezes, eu chego no 64. É só isso.